A União Municipal Espírita de Passo Fundo promove o micro-seminário Depressão sob o olhar da psicologia e do espiritismo, com Alexandre Fontoura dos Santos, membro da Associação Médico-Espírita do Rio Grande do Sul. Dia 23 de julho, às 7 da noite, no Auditório do Colégio Notre Dame. Apoio Leax Livraria Espírita e Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Entrada franca.